Nós somos jovens e vamos levar para o mundo a palavra de Deus Vamos lutar para a paz imperar e para o ódio diremos que não Não, 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 não Por ar da estrada vamos caminhar Estando alerta ao rufar de um canhão E se for preciso matar um irmão Nós gritaremos dizendo que não Não, 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 não Esse é um dia preciso morrer E sendo forçado a negar ao Senhor Responderemos com todo ardor E pelo Senhor nós diremos que não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL